A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas. Vamos lá minha filha, vamos com tudo porque Deus vai falar com você neste dia. Chama todo mundo, chama sua filha, chama sua avó, chama sua mãe. E não chama só as mulheres não, pode chamar o marido, pode chamar o filho, porque o programa Voz Mulher é um programa feito por mulheres, mas é para toda a sua família. Chama a galera, chama os vizinhos, que Deus vai falar com vocês neste dia. E eu quero começar o programa falando para os nossos semeadores, agradecendo você que faz a Boas Novas acontecer. Agradecendo você, que coloca a Naná no ar, minha gente. É você que permite, a Naná está aqui hoje para falar para você. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Obrigada ali todo mês, você fiel, dando pouco, talvez 10 reais, 20 reais, 5 reais. Eu não sei o que você dá, mas o pouco que você dá, abençoa a Rede Boas Novas. Se você ainda não é um semeador, não tem problema, entra no nosso site, boasnovas.tv e saiba como ser um semeador dessa grande missionária, que é a Rede Boas Novas. Gente, deixa eu te falar uma coisa, uma morena linda, hoje participando aqui do nosso programa. Morena loira, né? Está assim, está uma mistura, uma... Morena, loira e criola, mexida, tudo junto. Adoro. Vou usar o microfonezinho, tá? Só não pode esquecer do microfone. Olha, é uma alegria ter você aqui hoje no nosso programa. Você falou que estava nervosa, né? Mas não fica nervosa não, amiga. Eu sei que a Naná te deixa bem à vontade, um bate-papo super bacana e eu quero saber tudo da sua vida. Você não nasceu no Lá Evangélico? Não nasci no Lá Evangélico. E como que você aceitou a Jesus? Então, foi através de brincadeiras que as igrejas fazem, né? Com o lado de crianças, trazendo as crianças ali da redondeza da igreja e assim foi. Eu fui indo desde pequenininha. Sempre tinha brincadeirinhas e tudo. E ali eu comecei a fazer amizades e meus pais, como eram assim próximos, né? A gente morava próxima ali. Então, eles sempre deixavam eu estar ali. Olha, que legal. E ali fui. Aí, eu tive uma amiga, que hoje ela é minha amiga conselheira ainda, né? Das mensageiras do rei naquela época. Minha amiga Dirce Ramos, um beijo pra ela. E ela, assim, foi cuidando de mim, foi cuidando, foi me dando aquela atenção. E ali eu fui aprendendo a viver na igreja. Olha que bacana. Eu tenho uma história parecida com a sua. Eu também não nasci num evangélico, mas eu tinha uma vizinha. Eu já, eu sempre conto o meu testemunho aqui. Meu pai era alcoólatra e vim de uma situação muito difícil, família. Então, essa vizinha sempre vinha, nossa casa, nossa família. Quando a situação ficava muito difícil, ela pegava. Eu e minha irmã levávamos a gente pra igreja dela. Nossa, e assim mesmo. E foi nessa ida que foi semeando, sabe? Ela foi ali plantando ali no nosso coraçãozinho a palavra de Jesus. E teve um dia, eu me mudei da cidade onde eu morava, mas foi por causa daquelas idas à igreja que parecia tão insignificante, era uma brincadeira de criança, que eu aceitei Jesus e hoje estou aqui. E quantos estão hoje, né? Já são grandes, casados e tiveram os seus primeiros anos assim, através de ministério. Às vezes a gente não dá nada, mas como é importante, né? É muito importante. Você ter um ministério na igreja e que você tenha um apoio, sabendo que aquela criança, ela não vai sozinha. Um dia ela vai levar a mãe, um dia ela vai levar o pai. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu até brinco com o meu marido, que depois que aconteceu essa história da vizinha, passaram-se muitos anos, eu aceitei a Jesus e foi através do ministério de dança que eu me enfermei. Nossa, que delícia. Então, às vezes, a gente não dá valor desses ministérios, ministério infantil, ministério de dança, ministério de louvor. É verdade. Mas aquilo atrai os jovens, os adolescentes. Até hoje eu falo pro meu marido, toca uma musiquinha lá na igreja, as menininhas da coreografia eu falo, amor, vou dançar. Ele não vai não. Sua idade já passou, não se empolgue. Mas é importante, você mãe, né, você que tá aí vendo o seu filho adolescente, a sua criança indo pra igreja, dê valor, incentiva ele, porque isso vai ser maravilhoso também pros amiguinhos dele. Pega aquele seu vizinho que os pais dele não são evangélicos, fala assim, poxa, deixa eu levar o seu filho na igreja, algo bacana que vai ter, uma festinha. Fala que é festinha, não tem problema não, você vai levar pra igreja. É verdade, e é de uma maneira tão simples, assim mesmo. Tem um festival de cachorro quente, leva a criançada da rua. E ali é uma sementinha que sempre vai ser plantada. Uma hora ela vai crescer. Ela vai, eu lembro que eu fui numa festa dos anos 60. E como a gente gostava de dança, essas coisas que eu queria, de festa, eu me vesti todos os anos 60 e fui pra igreja. E aquilo eu nunca, nunca me esqueci. Ficou bem marcado, né? Ficou bem marcado, que bom, que testemunho lindo. E a sua família hoje é da igreja? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, então. Porque aí a gente vai entendendo que Deus tem um propósito na sua vida. Antes eu tinha assim, eu ficava muito triste, entristecida comigo, de achar que eu tinha algum problema. Que eu não estava vivendo a vontade de Deus. O que que estava acontecendo? Que eu ainda não tinha a minha família caminhando comigo. E aí o Senhor começou a tratar, a falar comigo, que não é do meu jeito. É do jeito dEle, é da maneira dEle. É na hora dEle. Assim como eu fui pra igreja e não foi meus pais que me incentivaram, né? O Senhor cuidou de mim ali com pessoas maravilhosas, com famílias maravilhosas da igreja que cuidou de mim. Então, porque Ele tem um propósito. Então eu estou esperando o Senhor. Amém. E fazendo a vontade dEle. E na hora certa Ele vai fazer. E o nome dEle vai ser glorificado. Amém, eu creio isso. Esse CD maravilhoso. É verdade. Tá fresquinho, hein? Fresquinho. Tá até quente. Saiu agora do pôr. Tá quente, tá mesmo. Um sonho de Deus realizado. Um sonho. Um sonho de Deus que, assim, realmente é o sonho de Deus na minha vida. Porque a gente faz traça planos, né? Mas é o Senhor que faz a vontade dEle, né? Então, assim, eu não me via fazendo um trabalho com CD. Até porque eu sempre cantei na igreja. Sempre fui convidada pra ir em outros lugares. Sempre fui, né? Nunca recusei. Porque eu entendi que isso era o dom que Deus me deu. E sempre, assim, eu falava, ah, gravar CD pra quê? Não precisa, não precisa. E meu esposo orando, né? Por mim, né? Orando por mim. Sempre tem pra Deus trabalhar em mim. É, trabalhar em mim pra que isso acontecesse. E eu, na verdade, eu não me via fazendo esse trabalho. Eu achava que não precisava. E aí, o Senhor um dia me pediu pra me parar e prestar atenção naquilo que eu estava falando. Porque se eu gostava de servir, o que que impedia de eu fazer um CD? E aí, ele foi trabalhando, continuando trabalhando. Aí, ele me levou pra refletir lá nos talentos. Que a um, ele deu cinco. A outro, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? A um, ele deu cinco. A outro, ele deu dois. E a um, ele deu um. E esse um, com tanto medo que ele tinha de perder aquele único um, ele escondeu. E Deus foi lá e pediu conta. Aí, eu fiquei pensando, realmente, Senhor, se o Senhor deu um àquele, é porque era a capacidade dele. É isso aí. Então, Deus, ele nunca vai te pedir além daquilo que ele sabe que você pode. Aonde você pode ir, né? Então, eu entendi. Senhor, se o Senhor me deu, é pra ti. Então, eu não posso esconder mais. E o que é que me impedia? Não impedia nada, me impedia. Então, aí, o meu esposo, me ajudando muito, que é o meu amigo. A gente é marido e mulher. Tem as fases difíceis, mas eu entendo que ele é meu amigo, porque ele tá junto comigo, né? É um ministério nosso. E esse CD, ele fala das minhas experiências que eu tive com Deus no momento da depressão. Olha, que bacana. E daqui a pouco, você vai estar louvando a Deus. Eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas através da sua voz. Tá bom? Lindo o CD. Esse já é meu, hein? Chegou a hora do nosso culto. Vamos juntos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, Senhor, Deus de poder, mais uma vez, nós estamos na sua presença. Obrigada, Senhor, pelo seu carinho. Obrigada, Pai, por ser um Pai tão presente, um Pai tão amigo. Sabemos, ó Pai, que todas as manhãs nós levantamos e Tu estás ali, Senhor. Durante o nosso dia, Pai, Tu estás ali, ó Pai. Quando eu me deito, o Senhor continua ali, cuidando de todos os detalhes das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu nos sustenta, Tu nos levanta, Tu nos capacita. Pai, obrigada pela oportunidade de ser chamada filha de Deus. Tudo que estamos fazendo aqui hoje, ó Pai, é para a Sua glória, para a Sua honra. Que hoje pessoas venham ser tocadas, famílias venham ser restauradas, Senhor. Pessoas venham ser libertas do vício. Pai, pessoas que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Tu és o Deus das portas abertas. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo que irá acontecer neste dia. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Creia no Teu milagre, creia na Tua vitória, creia que hoje, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, Deus vai responder o Seu clamor e a Sua oração. A cantora vai cantar e nós vamos ficar aqui, louvando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. E a visão toma o coração, é o sentir um turbilhão de emoções. Não é chegando o amanhecer, os tamanhos erros, o seu sofrer, que o meu sol brilhando por você. Se a noite escura está, tem a visão tomar o coração, é o sentir um turbilhão de emoções. Não é chegando o amanhecer, os tamanhos erros, o seu sofrer, que o meu sol brilhando por você. E mesmo que pareça demorar, tenha certeza que o sol irá brilhar. E a Tua hora certa pode demorar, mas toda a justiça vai brilhar. O choro se lindará e a alegria virá pela mulher Vem chegando o mundo de Deus O choro se lindará e a alegria virá pela mulher Vem chegando o mundo de Deus O choro se lindará e a alegria virá pela mulher Vem chegando o mundo de Deus E só se lindará E a alegria virá pelo amor Vem chegando Novo de Deus Vem chegando Novo de Deus Vem chegando 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 Novo de Deus Onde o seu tempo O bem não fará E mesmo que pareça demorar Tenha certeza que o sol irá brilhar Deixe estar O teu socorro Vem não fará A tua honra Novo de Deus Pode demorar Mas o sol da justiça O sol vai levar O choro se lindará E a alegria virá Pela manhã Vem chegando Novo de Deus O choro se lindará E a alegria virá Pela manhã Vem chegando Novo de Deus O choro se lindará E a alegria virá Pela manhã Vem chegando Novo de Deus O choro se lindará E a alegria virá Pela manhã Vem chegando Novo de Deus Aleluia, gente! Que música gostosa! Que voz gostosa! Coloca o CD em casa, minha filha E aproveita! Você que gosta de dançar, ó! Vem chegando Novo de Deus Se libera aí na sua casa, ó! Tá limpando a casa? Tá adorando a Deus? Tá cozinhando? Tá adorando a Deus? Tá ligou com o marido? Vai ter que fazer as pazes Por quê? Na tua casa Os dois têm que estar ali Pra louvar ao Senhor Coloca o CD da irmã Acredita e vai, né, irmã? Que Deus te abençoe Olha, maravilhoso Que CD bacana Da cantora Daniele Lima Nesse momento Eu quero te incentivar Você mandar O seu e-mail O seu pedido de oração Aqui pro nosso programa Todos os nossos contatos Estão aparecendo aí Na sua tela Naná Eu preciso de ajuda Eu preciso de uma porta aberta Eu preciso de uma cura Naná, você não sabe Que eu tenho passado Realmente Eu não sei Que você tem passado Mas Deus sabe Mande o seu e-mail Mande o seu pedido de oração Que nós vamos estar Com fé Com ousadia Orando por você Eu quero compartilhar com vocês Algumas mensagens E-mails E mensagens também Pelo WhatsApp Que nós recebemos Essa semana Uma delas é da irmã Cleciane Rodrigues Peço oração Pelo trabalho De minha irmã Cleciane E o meu trabalho Maria Cleone Peço oração Pelos chefes De Cleciane Rodrigues O Simão Pedro A Roberta Huberto Júnior E Júlia Maria Maciel E de minha chefe também A senhora Cristiane Melo E minha colega De trabalho Trabalho Neia Tá aí Pedido de oração Da irmã Cleciane E meu Cleciane Você é inteligente Mandou aqui um pedido De oração Pelo seu chefe Olha que coisa linda Porque você sabe Se o chefe Tá abençoado Você automaticamente Será abençoada Você sabe Irmã Cleciane Nós vamos estar orando Pelo seu trabalho Pelo seu chefe E cremos Na vitória Em nome de Jesus Seu trabalho Ambiente de vitória Sempre Receba Temos aqui também Outro pedido De oração Peço oração Para minha filha Cristina Pelo meu filho Reginaldo Que vai fazer Uma cirurgia De catarata Obrigada E meu nome É Regina Tá aí Irmã Regina Pedindo oração Pelo seu filho Que vai fazer Uma cirurgia Em nome de Jesus Já deu tudo certo Não vai ser Um médico operando Mas vai ser A mão de Deus Ali naquele momento Eu tenho certeza Que ele já foi curado Em nome de Jesus Que Deus Te abençoe Temos aqui também Um e-mail Do Raimundo Que pede oração Pela vida financeira Que com fé Ele receberá A vitória Ele diz aqui Que está muito difícil E precisa De uma saída Tá aí o desabafo Do irmão Raimundo Irmão Raimundo Realmente O nosso país Tem passado Por um tempo Muito difícil Mas nós Temos profetizado Aqui na Rede de Voz Novas No programa Voz Mulher Que nós Vamos passar Pela crise Mas ela Não vai nos atingir Não vai faltar Nada na sua casa Não vai faltar Nada para os seus filhos Você não vai perder O seu trabalho Se perdeu Vai ser restaurado No poder do sangue De Jesus E vai ser melhor Do que aquele Que você perdeu Receba agora Irmão Raimundo Esse trabalho Que você tanto Tem pedido Você que está Desempregado Você que está aí Agora em depressão Não sabe o que fazer Está olhando Para a tela Da televisão E está falando Ah, ela não sabe O que ela está falando Realmente Eu não te conheço Mas eu sei O que eu estou falando Que o nosso país Tem passado Um problema Muito difícil Financeiro Mas eu creio No nosso Deus Que é o Deus Que é dono De todo ouro E toda prata Receba Em nome de Jesus E nada Vai faltar Na sua mesa Mande o seu pedido De oração Aqui Para o nosso programa Voz Mulher Para a Rede Boas Novas Nós temos mais um pedido Que chegou aqui agora Fresquinho Pelo WhatsApp Boa noite Peço oração Pelo meu casamento Meu marido Saiu de casa E não aceito o fim Creio em Deus Orem pela minha casa Por favor Está aqui uma pessoa Pedindo Desesperadamente Pedindo Oração O marido Saiu de casa Ore Não larga esse homem Vai até onde ele está Não entrega ele Para o diabo Em nome de Jesus Essa semana Eu recebi uma mensagem Lá no Instagram A moça falando Naná Meu marido Saiu de casa O que eu faço? Vai atrás dele Dá uma de louca Bate lá na porta Do amante Entra e fala Esse homem é meu Não vou largar Ele é meu E não vou largar Porque Deus me deu Dá uma de louca Faz isso Porque eu tenho certeza Que Deus vai estar com você O diabo não vai entrar na sua casa O diabo não vai entrar na sua família O diabo não vai roubar os seus sonhos Não vai roubar aquilo que Deus te deu Em nome de Jesus Tenha um casamento restaurado No poder do sangue de Jesus Aleluia Gente, eu estou empolgada O café está batendo forte aqui Eu estou empolgada Porque sabe por que eu fico empolgada? Porque eu sei o Deus que eu sirvo Esse Deus é um Deus que me empolga Porque ele é um Deus maravilhoso É um Deus tremendo É um Deus que cuida de cada detalhe A cantora vai cantar E nós vamos continuar aqui Nesse mesmo espírito De louvor e adoração Levanta daí E vamos louvar junto com a gente Quando não há solução E não vejo em minhas mãos Forças pra recomeçar Eu não posso desistir Se o dia não nascer E a esperança se perder Eu vou crer que a história não termina assim Pois eu sei que não há nada impossível para ti E que ouvirás a voz da minha fé Mesmo que a dificuldade e medo tentem me impedir Eu avançarei ao teu encontro E quando eu te dourar Sei que a virtude que a mentir E a procura por meu mal Eu decidi ter Se apenas te dourar Alcançarei o teu favor Já só serei o mesmo Ver o meu milagro Se apenas te tocar Se apenas te tocar Se apenas te tocar Se apenas te tocar E quando não se solução E não vejo em minhas mãos Forças pra recomeçar Forças pra recomeçar Eu não posso desistir Se o dia não nascer E não posso se perder Eu vou crer que a história não termina assim Pois eu sei que não há nada impossível para ti E que ouvirás a voz da minha fé Mesmo que a dificuldade e o medo tentem me impedir Eu avançarei ao teu encontro E quando eu te dourar Sei que a virtude que a mentir E a procura por meu mal Eu decidi ter Se apenas te dourar Alcançarei o teu favor Já só serei o mesmo Ver o meu milagro Se apenas te tocar Vou chamar sua atenção Em tua multidão O Senhor vai me ouvir Dá-me a tua palavra Eu avançarei o meu milagro Vou chamar sua atenção Em tua multidão O Senhor vai me ouvir Eu avançarei o meu milagro Dá-me a tua palavra E se a palavra Eu avançarei o meu milagro E aí 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 E farei o teu favor E farei, verei, verei Se apenas se tovar Se apenas se tovar Tantas vezes Fazemos coisas Não porque somos rebeldes Mas porque simplesmente não sabíamos Ninguém nos disse Mas hoje à noite Eu te faço uma pergunta Eu gostaria de você fazer uma avaliação Eu gostaria que você fizesse uma avaliação Do valor Do seu lar Porque para restaurar a dignidade do lar É elevar o seu valor Ao nosso entendimento Algo que eu quero te explicar É a restauração da dignidade A palavra dignidade Quer dizer digno de reconhecimento Por uma mudança de caráter e aparência O caráter do lar O caráter do lar É a atmosfera É a atmosfera De respeito E, senhoras e senhores Você é a pessoa Que gera esse ambiente Que gera esse ambiente Não permitimos Irmãos e irmãs Tratando um ao outro Com desrespeito Porque se você permitir que eles Tratem o irmão e irmã Com desrespeito Quando eles crescem Eles tratarão outras pessoas com desrespeito Eles tratarão outras pessoas com desrespeito Você não permite as crianças Ficarem batendo em você Porque isso é desrespeito à autoridade Não permitimos que os filhos Pulem nas nossas camas Ou escrevam nas paredes Porque isso é desrespeito à propriedade E quando eles ficarem mais velhos Eles serão aqueles Que vão ir pichar Os prédios Nos nossos lares Respeito É o valor mais importante Para que nós possamos florescer Como homens e mulheres De Deus Você pode dizer qualquer coisa que precisar dizer Mas precisamos dizer Com respeito Há um versículo Que tantas vezes é equivocadamente entendido E a versículo está em Efésios 5 Diz Maridos É o cabeça Muitas pessoas falam esse versículo de maneira errada Diz que a palavra de Deus Diz que o homem é o cabeça do lar Mas não é isso que as Escrituras dizem Como mulheres Nós não gostamos do que diz Então, nós preferimos dizer Você precisa ser o cabeça desse lar Deus te colocou como sacerdote deste lar Não há um versículo na Bíblia Que diz que o homem é o sacerdote do lar Você só tem um sacerdote Ele é o sumo sacerdote Ele é o seu sacerdote E o nome dele é Yeshua Hamashia Jesus é o nosso sumo sacerdote E 1 Pedro diz Que mesmo quando seu marido for desobediente Ele pode ser ganho Pelo seu comportamento adequado e puro Sem palavras Então, se você parar de tentar controlá-lo Se você parar de tentar controlá-lo E mudar a sua autoridade Contra o inimigo Que quer destruir a atmosfera da sua casa O amor e a paz podem ser estabelecidos Quantos de vocês Querem entender E assumir a responsabilidade Que eu sou a guardiã Que eu sou a guardiã Eu não sou a autoridade sobre o meu marido Eu sou a autoridade sobre o inimigo E sob a minha guarda Satanás não vai Entrar na minha atmosfera E destruir o amor e a paz No meu lar Amém? Glória a Deus Glória a Deus E ao fechar, eu te faço somente uma pergunta E ao fechar, eu te faço somente uma pergunta Este ajuntamento é muito grande De pessoas Vocês estão aqui por uma razão Eu não sei o porquê você veio Mas eu sei porquê eu vim Eu vim para encorajar você Para fazer uma avaliação pessoal E tomar responsabilidade pessoal Não se preocupe com seu marido Ou com o pai dos seus filhos Que te abandonou com eles Ou a circunstância em que você vive no momento Pode ser muito dolorosa Muito desapontadora Mas eu estou aqui para dizer a você Que Deus acredita em você E Ele confia em você Para mudar a sua atmosfera E Ele te ungiu E Ele te empoderou E Ele te capacitou Pare de olhar para todas as outras pessoas Eu não sou vítima Eu sou vitoriosa Porque eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E eu estabelecerei O amor e a paz No meu lar Se você fizer esse compromisso Eu quero que você fique de pé onde você está E nós veremos uma restauração Do valor do lar Em relação Ao coração humano Se você não estiver de pé Você se torne as nossas guerreiras de oração Porque você já tem o amor e a paz No seu lar Comece a orar no Espírito Santo Pela convicção Do Espírito Santo Que possa se mover por esse auditório Porque é a convicção do Espírito Santo A convicção do Espírito Santo Me mostra A responsabilidade E as mudanças Que eu preciso fazer Para estabelecer a paz Algumas de vocês precisam apenas organizar Porque os seus lares estão caóticos E precisam trazê-los em ordem Outras de vocês Precisam mudar o tom da sua voz Quando você fala às pessoas que você ama Para que eles possam acreditar em você E isso vai mudar a atmosfera Eu não sei qual ajuste você precisa fazer Mas você sabe Porque o Espírito Santo Já disse a você Enquanto eu estava ensinando Levante as suas mãos em reedição E eu quero orar por você Em nome de Jesus Eu libero o poder do Espírito Santo Para transformar Os nossos corações Neste auditório Tire nosso coração duro Faça dele muito ternos Restaure a nossa sensibilidade Para que a bondade Possa retornar a mim Eu preciso disciplinar O meu tempo para passar Estabelecendo a ordem O amor e a paz No meu lar Traga a sabedoria a mim, ó Deus Quando eu não fui sábia E me retorne E me retorne Para a minha identidade A sensibilidade Ao meu marido Para que eu possa edificá-lo E nunca mais Destruir a paz dele Sendo agressiva E temerosa E temerosa Deus, eu oro Para o Senhor Para o Senhor Fazer o milagre Que eu não posso fazer Na atmosfera dos nossos lares E nós olharemos para os nossos lares De maneira diferente E nós aceitaremos a responsabilidade De estabelecermos o amor E a paz Em nome de Jesus Amém Amém Sabe, Deus, tu conheces o meu coração, minhas fraquezas e meus limites deixo em suas mãos. Sabe, Senhor, tu conheces tudo o que sou, o que suporto, o que aguento até aonde vou. Sabe, Deus, eu não sou o que queria ser, muitas vezes nem consigo ver o que achaste em mim. Mas eu sei, tenho o que mais preciso ter, teu espírito em mim é o poder que aperfeiçoa-me. Sabe, Deus, tu conheces o meu coração, minhas fraquezas e meus limites deixo em suas mãos. Sabe, Senhor, tu conheces tudo o que sou, o que suporto, o que aguento até aonde vou. Sabe, Deus, eu não sou o que queria ser, muitas vezes nem consigo ver o que achaste em mim. Mas eu sei, tenho o que mais preciso ter, teu espírito em mim é o poder que aperfeiçoa-me. Sabe, Deus, eu não sou o que mais preciso ter, teu espírito em mim é o poder que aperfeiçoa-me. Sabe, Deus, eu não sou o que mais preciso ter, teu espírito em mim é o poder que aperfeiçoa-me. Sabe, Deus, eu não sou o que mais preciso ter, teu espírito em mim é o poder que aperfeiçoa-me. Que programa maravilhoso, que mensagem maravilhosa, vinda do Congresso de Mulheres lá em Belém do Pará. E eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo grande para todas essas mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas, mulheres de Deus de Belém do Pará. Um beijo grande, Congresso maravilhoso. Quem vai levar o CD da Daniela Lima hoje é a Regina aqui do Rio de Janeiro que mandou a sua mensagem, o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Lembrando, se você tem um pedido de oração, você pode mandar a sua mensagem, todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Irmã Daniela Lima, que voz ungida, que Deus continue te abençoando e saiba que as portas da Rede Boas Novas estão sempre abertas para você. Obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Nunca se esqueça que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. A paz do Senhor Jesus. 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 O Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.